Muito bem, a gente começa o programa hoje falando das fofurinhas, nossos pets, né? Uma pesquisa, gente, recente aí descobriu que os cachorros entendem o que falamos e também a forma como a gente fala, ou seja, eles percebem a nossa entonação e a intenção de... Nossa equipe... ...teira te explicar direitinho, olha só. A Fran é completamente apaixonada por animais, ainda mais quando se trata da estrela e da Tucci, as cachorrinhas de estimação. As três juntas são assim, ó, dengo puro. Mas também, né, quem é que não fica morrendo de amores com o charme da estrela virando a barriguinha pra cima para ganhar carinho? E olha a timidez da Tucci, ela até se escondeu. Pois é, difícil resistir, mas ninguém melhor do que a Fran para falar sobre o sentimento que existe entre elas. Eu tenho uma ligação de amor muito forte com elas. Elas são minhas companhias, né? Eu tenho elas há cinco anos já. A estrela, a Tucci eu tenho desde bebê. A estrela veio depois de um ano. Então, as duas são minha companhia. Como eu moro, elas sempre estão comigo, aonde eu for, junto. Sempre estão de rabinha a banana pra me receber. Então, hoje eu não vejo elas. A ligação entre a Fran e os animais é um fato muito forte. Prova disso é que eles sabem exatamente quando algo está fora do normal. A Tucci tá mal, elas sentem, né? Eu não tô bem quando eu tô... Elas vêm perto, elas sabem que não tá bem. Eu já passei também... Tive bem, né? E elas sentem muito. A Tucci, inclusive, ela ficou mal nessa época também. Ela emagreceu. Eu tive que tomar umas gotinhas de antidepressivo. Então, dá... Com certeza, eles sentem o que a gente sente. Mas e as broncas? Será que a estrela e a Tucci... Quando elas... Se você chama atenção, ela sabe que fez coisa errada. Ela já corre pra casinha. O comando de passear... Entendem muito bem. Elas já correm na porta quando a gente fala. Então, algumas coisas elas entendem, sim. E isso não acontece apenas com os animaizinhos da Fran. Uma pesquisa recente descobriu que os cachorros, assim como nós, humanos, usam o hemisfério esquerdo do cérebro para processar palavras. Já o lado direito cuida da entonação da voz. Ou seja, eles entendem não só o que falamos, mas também a forma como falamos. Para esclarecer isso, fomos até a Lúcia, que é veterinária. Eu compreendo, assim, que os cães, até em função da domesticação, do processo todo de domesticação e de como eles vivem atualmente, né? Hoje os cães são verdadeiros membros das famílias, né? Eles convivem no mesmo ambiente, convivem as mesmas situações, são membros das famílias. Então, essa proximidade fez para que eles conseguissem compreender muito do que a gente quer falar, palavras que a gente fala, que eles acabam associando, né? Palavras têm algum significado, por exemplo, vamos passear, já associa e fala essa frase, se vai para a rua, ou então o nome de alguns brinquedos, pega a manhã, né? Alguns comandos, né? No adestramento a gente vê bem isso, que eles aprendem os comandos e você fala o comando, senta, deita, fica, espera. Vários comandos e eles, pela maneira que, pela voz, eles conseguem entender. Além disso, os cachorros são mestres em entender a nossa linguagem corporativa. Um exemplo é quando, por qualquer que seja a razão, começamos a chorar. A pessoa perceber que não é normal, né? Não é normal a pessoa ficar chorando. Normal é... Elas conseguem perceber que você não está normal. E isso gera uma insegurança, né? Então, assim, que não necessariamente... ...que você está chorando, normalmente aconteceu, mas sabe que você não está... E isso gera insegurança, e isso eles tentam, de alguma maneira, mudar esse estado. E para que essa relação, isto é, humano e cachorrinho, fique ainda mais estreita, a Lúcia indica o adestramento. Eu penso que o adestramento é fundamental nessa etapa da domesticação que os cães estão, né? Nessa proximidade que eles vivem conosco. E porque o adestramento é assim, para o cão e para a família, né? Então, o cão aprende alguns comandos que facilitam o convívio dele com a família, né? Por exemplo, a sentar, a esperar, a ficar. Aprende outras coisas que facilitam, assim, a interação. Você pode brincar mais com o seu cão, né? Dar patinha, rolar, fingir de morto, rodar, né? E como essa relação é muito próxima, eu acho muito importante que a família humana entenda como funciona a psicologia do cão. Na verdade, a gente convive com eles, mas nós vivemos em mundos muito diferentes. A forma deles enxergarem as coisas é muito diferente da nossa. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas humanizam, né? E isso não é legal para nenhuma das espécies. Então, eu penso que o adestramento é fundamental para que tenha uma harmonia nessa relação.